É, vou fazer de tudo pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro É, até quando eu errei você estava comigo Vacilei, castigo A alma não vai perdoar meu corpo É, tem coisas que não dá pra consertar Pecadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão encendeia os faróis Na mesma direção em busca de morte Minha...